Música Pois é pessoal, não sei se vocês veem este peixe muito comum por estes lados, por aqui não é assim muito comum, porquê? Porque vem de África e nem toda a gente consegue importar da África, eu por acaso consigo e consigo ter estes blenis, são chamados leopard blenis ou blenis leopardo, são muito bonitos, para mim são dos blenis mais bonitos na indústria, comem alga, ou seja, tem essa função atrativa, para além de serem bonitos, vão comer alga, como o Salárias, ou seja, seriam um Salárias leopardo, o Salárias ou as de blenis, eles vão comer alga, então estão adaptados a comer alga, ou seja, a boca é mais ventral, tem uma linha de dentes especializada em conseguir comer alga que está muito perto da rocha, agora, eles são um bocado territoriais, se tiverem um aquário bem, bem grande, realmente pode ser que tenham sorte e não vá problema, porque eles não se vão ver tão frequentemente, se tiverem a sorte de conseguir uma fêmea e o macho, muito bem, mas eu não os consigo tinguir, ou seja, o dimorfismo sexual não é assim tão evidente, se é que exista. Aguentam bem a quarentena, neste momento estão em quarentena, cupramina, dor de alga, mais a shrimp, brine shrimp, eles não são, se houver oportunidade de comer alga que tenha um bocadinho mais de proteína, eles não vão ser esquisitos, mas a dieta principal deles é alga, entretanto, assim que acabar aqui a quarentena, vocês viram o vídeo, há de dar o vídeo em que eu recebi este peixe, entretanto vou começá-lo a pôr, estão muito bem, geralmente faço a quarentena mais profiláctica, mais preventativa, não é que o peixinho estou completamente chido de parasitas, ou com parasitas, é simplesmente uma prevenção, porque prevenir é muito importante em aquacultura, ou aquariofilia, ou aquariologia, e neste caso, está bom os petros, entretanto vou pô-lo num aquário com alga e, tipo, vai para aquele cubo ali, onde eu tenho mais cabalos morinhos e coisas assim. Se tiverem outro salário, outro peixe com a mesma forma, ou como mais ou menos o mesmo tipo de alga, eles podem ser agressivos, então há que terem atenção, mas basicamente é isto, um peixe lindo, fantástico, não é assim muito comum, se tiverem a oportunidade de ter um é um peixe fantástico. Então vá pessoal, até amanhã!